Fui habilitado e recebi um apartamento. E agora? Visite o condomínio. Procure o síndico e pergunte sobre os valores das taxas condominiais ordinárias e extraordinárias já aprovadas e que você terá de pagar todo mês. As taxas ordinárias são cobradas para pagar as contas fixas do condomínio. Por exemplo, os direitos dos trabalhadores, a limpeza do condomínio, as contas de água, de luz, dedetização, limpeza do sistema de esgoto, caixa d'água, pagamento de prestadores de serviços regulares, como, por exemplo, os de contabilidade. Já as taxas extraordinárias, por sua vez, são aprovadas para a realização de consertos, obras ou melhorias no próprio condomínio, geralmente despesas extras imprevistas, ou ainda para pagar outras dívidas, como, por exemplo, as despesas com o processo judicial trabalhista de antigos funcionários. Pergunte se há previsão de alguma obra ou taxa extra nos próximos meses. O valor do seu condomínio pode variar de acordo com a aprovação dessas novas taxas nas reuniões de condomínio, as denominadas assembleias.